Fala rapaze, aqui é o Xun trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu tô aqui com o Bob jogando Overwatch. Fala aí. Vamos aqui jogar, tem 25 anos que eu não jogo esse jogo. E... já era ruim. Imagina que... Seria que tem uma galera ali ó. Tirar nesse escudo aí. Ai caralho. Ele levou você ou não né? Ua me jogou lá na puta que pariu. Cadê ele? Vai cá vem, vai cá. Como é que você joga com esse cara aqui? Nossa senhora. Meu irmão tô meio amarretado na cara. Postunei ele mas... O instante tá saindo muito rápido hein. É, diminuíram o teu. Começando mais uma vez no zero. Pô, muito rápido. Caralho é boa, meu irmão. O lance do Maki agora é o range dele que aumentaram, tá ligado? Ai caralho, que isso? É a Pharah, pô. Ela tá em cima. Que pariu. Pô, tem que atrar com o time, mano. Que mal fodeu. Caraca, dei molinho, mano. Você imagina... Caraca, eu já não sabia jogar, meu Deus. Ainda matei, cara. Tô com o ult, mas... De novo. Ai meu Deus. Ah, como essa porra me pegou, cara. Caralho, o cara falou no... Eu vendo milho, eu vendo curau. Não. É. E me matou. Porra, tá foda. Eu não tô fazendo nada de... Sem Hartman. Não. Apenas jogou... Três jogos aqui, então três derrotas. Vai ser mais uma. Olha lá, fara, olha lá. É porque o nego tá indo de cada vez. Chega lá, morre. Chega lá, morre. Volta, chega lá, morre. Aí, adianta. Aí, ó, o... Roadhog. Vem, vem. Vem atrás, vem atrás. Cadê? Tu matou ele? Não. Ele tá morto aí. Não, é porque ele já se ligou que ia matar ele. Porra, ele se matou, velho. Ah, tu deu dano nele? Dei. Não apareceu aí, não? Vermelho, o nome dele? Apareceu, apareceu. Então, viado. Que foda. Ah, não. Tem um monte de chato, velho. Mataram ele. Erradíssimo. Usinou quem, né? Pegamos. Mentira. Ih, rapaz. Ah, a justiça vem de cima, velho. Caralho. Que merda. Vai, vem. Vai, vem. Vai, 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 vai. Tira a energia daqui, ó. Vem, vem. Vai. Vai, vai, vai. Morreu, morreu. Eu tô fazendo merda. Tu derrubou a... a D.Va? Foi a D.Va? Não, foi o Genja. Não, caralho. Fiquei tentando atirar e errei tiro ainda. O cara deitado no chão. Agora fudeu tudo. Ai meu Deus, corre, 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 corre. Vou voltar, cara. Não vai adiantar de muita coisa, mas... Morreu. Tu ganhado já. Ai meu Deus. Hora de aceitar as contas. Fogo. Olha o dia que eu untei, mano. É, mano. O que que tu tem a dizer mais dessa derrota, cara? Estamos ganhando de 0 a 1. Parecendo até o Brasil nas Olimpíadas. Só por causa disso, fazendo assistindo aqui, ó. Vai ser touch down, velho. Caralho, quase. Caralho. 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 Peguei um, batei. Toma. Nossa senhora. Caralho. Caralho. Eu fui.... Eu fiz a mera de lutar no finalzinho daquela partida, da primeira Tô passando carro aqui Fara tá em cima, tá meio ralfada Deixa ela lá dentro aqui Mataram É o corpo dela caído É do Genji Abriu o carro aí Pegaram... Pegaram não, acho que já tinha o... Que isso? Caralho, tu morreu Ah, tem uma fara ali, eu acho Foi o Genji que me matou Foi o Genji? Caralho, que dano é esse? É o meu tiro? Porra, depois tu vai ver, moleque Como é que eu morri? Caralho, eu tô matando geral Caralho Corre não Alguém já ai ó Ele correu Também tem molinha Pode, mano Vai pra cá Agora eu tô de ajuste Ah, caralho! Ah, mais dois! Ah, lutou, mas! Ah, mais dois! Eu vintei sem querer! Caralho, Chum! Apertei as porra todas! Ih, caralho! Ficou tudo preto aqui, cara! Ah, tá! Caralho, apertei tudo ao mesmo tempo, cara! No desespero! Os únicos que o botão que tu vai apertar é o de andar e o de tiro, cara! E eu até apertei o quê? Quando ele for pra cima de tu assim, tu... Estuna ele, cara! Ah, não, agora eu consigo, calma aí! Estuna ele e aperta o botão direito! Então, eu tava com esse pensamento, só que apertei errado! Ó! O cara tá atirando em mim, ele quer jogar de... Sim! Toma! Toma! Oh, ele tá de soldado! Será que agora é tudo nosso? Ó a curva periguosa, ó a curva periguosa! Bati, mano! Você do carro, tá vendo? Você é leve! Mano, a Fara vai ficar gigante a gente pra fora o tempo todo aqui! Tem que ficar ligado! Pra tu não ficar de costas... Pro buraco! Tem um macacão aqui! E tem uma Fara ali também! Cara, tamo atirando muito! Nossa! Toma! O macaco pulou lá embaixo! Ah! 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 Toma! Tô boa! Agora, caralho! Tô com... Pouco life! Ah! Tô me enrelando aqui! Parece que é tudo nosso! Tô me enrelando aí, pô! Macaca aí, ó! Tá rofado! Foi! Ah! Eu estunei! Tô com ult, mas porra! É ult desse bicho aqui, porra! Merda! Ficou que ele vim por trás! Vai atrás! Vai atrás! Gordão passou! Macri! Estudou me matou, mano! Macri! Caralho, o cara acertou! Maneiro! Double kill! GG é fora, mano! Tem coisa nesse jogo que eu não tenho botão de correr, mano! Quero correr! Caralho, a Farah quase morreu, moleque! Tá muito arrofado! Morreu! Morreu! Foi o soldado todo, né? Caralho! Farah é indigesta, moleque! Ah, não! Calma aí! Eu acho que eu vi um... Um tiro de sniper vindo daqui, ó! Tchau! 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 Tomou o batelador no pé! Ai, caralho, fudeu! É GG, é GG, é GG! Vídeo! Tá vendo, moleque? Porra! Só eu começar a gravar que a gente ganha, cara! Porra, moleque! Ai, vai até vir aí! Então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Um abraço e... Ficou parecido com... Com o encerramento de alguém, cara! Todo mundo é o encerramento padrão! É... Mas é isso aí! Valeu, 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 valeu! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!